Tem muitas mulheres que reclamam, nossa, mas eu tenho a pele madura. E aí, se eu colocar o iluminador em pó, eu sinto que as rugas vão ficar um pouco mais marcadas. E é verdade mesmo. Então, quem tem a pele com um pouquinho de linhas de expressões, tem que tomar muito cuidado pra não usar iluminador em pó, porque ele marca. Então, a opção é usar ou cremoso ou líquido. Agora, quem tem a pele mais jovem, ou gosta de muito brilho mesmo, aí é legal usar o iluminador em pó. O iluminador em pó realmente deixa aquele efeito luminoso que você vê de longe e é super bonito. Então, eu vou mostrar pra vocês como usar. Então, com um pincel menorzinho, você vai pegar um pouco do iluminador e vai aplicar aqui. Olha, por cima de onde a gente aplicou o iluminador cremoso. É muito legal essa técnica, porque você não precisa deixar tão escura essa parte de baixo com o contorno. Automaticamente, quando você ilumina, essa parte já fica um pouco mais escura. Aí, aqui no centro do nariz de novo, centro do queixo, arco do cupido. Bom, minha pele já tá super iluminada. Consegui aplicar a técnica do strobing. Agora, você pode ou passar um blush normal, ou fazer um contorno mais natural. Não tão marcado como a gente costumava ver, né? Nas últimas fotos, na internet. Então, essa técnica não exige que você faça um contorno muito marcado, porque o iluminador já dá todo o realce na maquiagem. Olha, eu gosto de usar sempre uma cor, assim, bem neutra, sem brilho. Não tão escura, pra ficar o mais natural possível. Então, é muito legal saber aonde você pode fazer o contorno. Então, o contorno, ele sai aqui, olha, do final da orelha. Você vai sentir seu osso. Abaixo do osso, você vai fazer o contorno. Então, ó, eu faço desse jeito. Depois que você marcou, é legal saber que você tem que deixar a linha mais escura. Dois ou três dedos pra cima do maxilar. E dois ou três dedos depois do final da roupa. Depositou, esfuma sempre mais pra cima. Agora eu vou aplicar um blush mais rosadinho, só aqui no centro do rosto, pra dar um ar de saúde. Sem ficar com muita cara de estou maquiada. É sempre importante aplicar de frente pra trás, encontrando o contorno e o iluminador. E pra finalizar o look, eu vou usar um batom cor de boca, porque essa tendência é uma tendência super natural de maquiagem. Então, eu poderia sim usar o batom vermelho, se eu quiser chamar um pouco mais atenção no jantar, no evento, numa festa. Mas, como é uma maquiagem mais dia, eu vou usar o batom cor de boca e deixar o foco 100% na iluminação da pele. Então, eu vou usar o batom cor de boca, porque essa tendência é uma tendência super natural de maquiagem. Então, eu vou usar o batom cor de boca e deixar o foco 100% na iluminação da pele. Então, eu vou usar o batom cor de boca e deixar o foco 100% na iluminação da pele.